Eita pega, eita pega, o monstro ainda já... Mano, comecei a gravar aqui, tá com a tela preta, porque cara, acabou de atualizar, mano, vocês podem ver aqui ó, vou mostrar pra vocês, exatamente duas e uma da madrugada, era pra ter saído a atualização às onze, então já tô entrando aqui no meu servidor maladamente, e olha essa imagem, olha, olha, nossa, quem que é esse? Mano, eu só sei que o negócio tá louco, véi, eu só sei que o negócio tá louco, o negócio tá maluco, tá pirado, véi, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu já vir aqui loucamente já, passa pra cá, passa pra lá, passou pra lá, pra cá, e vamos ver aqui no Fruit Dealer, porque a gente sabe que tem fruta nova, vamos lá, meu Deus, vamos ver se tem alguma coisa, ah, já deixa aquele like e se inscreve, mano, hoje provavelmente não vai ter nenhum vídeo, nada de... De como eu posso explicar, de rei piratas ou de espadachim, porque, né, vocês estão ligados, ah, pata, mano, hum, caramba, mano, mesmo preço da Dragon, tipo, não lançaram nada, 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 mano, peraí, ela tá pra comprar com money? Não, né, nem se tivesse eu tinha dinheiro, né, tá vendo ali. Tá, vamos girar aqui, vamos testar a nossa sorte, será que a gente consegue? Vamos testar a nossa sorte, vamos lá, ah, eu não posso girar, legal. Opa, apareceu um personagem novo, Grid Elf, ah, é de doces! Ah, tá, é alguma coisa com candies, então tem candies, deixa eu ver as notas do jogo, deixa eu ver se eles postaram lá alguma coisa, game update, ok. Meu Deus, tem coisa, vamos lá. Lembrando que essa é a primeira parte do update, tá bom? Então, tipo assim, né, velho, antes de tudo e mais do que nada, né, mano, já fica ligado aí, e vamos lá. Evento de Natal ativado. Colete doces derrotando inimigos ao redor do seu nível e troque-os por recompensas especiais. NPCs adicionados a todos os mares. Santa Claus, item de tempo ilimitado. Chapéu de Duende, gorro do Papai Noel e navio de Natal. Esse navio de Natal é muito top, mano. Elfo Mágico, 2 XP por 15 minutos, reembolso de estatísticas, corrida, tá, isso aqui é pra trocar os candies. É, Grid Elfo, que é o que foi o que eu tava falando, apenas no segundo e no terceiro mar. É, Fragmento, capacidade de nível aumentada pra 2200, então a gente não tá mais no level máximo, e nova ilha adicionada. Que é a Pinot Land, é, e tem a Ice Cream Land também. É, Derrote a Rainha para uma queda rara. Ok, adicionada uma fruta de alto nível. Construa seus medidores de alma, tá, ainda tá. Árvore alma de suado. Adiciona um novo despertar, areia. E adicionada uma nova arma, Budsword. Mecânica, ah tá, beleza. Então é isso, mano, é isso. Foi adicionada Budsword. A gente aqui não tá mais no level máximo, né. Então a gente, deixa eu ver aqui se com o Robux mudou alguma coisa. Não. Então tem a, a nova, né. O novo Berebego. E é, vamos de Dali, mano. Vamos de Dali, Dali, Dali. Vamos lá, vamos lá, que eu quero ver a nova ilha, mano. Eu quero ver a nova ilha. Eu quero ver essa nova ilha. Chega, chega. Não, vou reiniciar. Vai, vamos reiniciar. Que o lado meio é mais fácil. Não veio a Mochi pra despertar. É, veio a Sandy, mano. Eu já tô aqui com a Sandy pra poder despertar. Eu posso fazer os Berego, o Berego louco aí. E como o pessoal falou, tem a parte 1 ainda. Vamos ver aonde tá as novas ilhas. Vamos lá, vamos lá. Eu quero ver as novas ilhas, mano. Deixa eu ver. Se eu vejo alguma coisa por aqui. Eu acho que é essa ilha aqui. Ah, lá, 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 lá. Vou falar, achei. Ih, Blicote. Achei a nova ilha. Caramba, mano. Eu acho que essa é a ilha da Big Mom, mano. Do lado da árvore gigante. Ó, aqui a de amendoim. Caramba, mano. Que doideira, velho. Ó, 2075. Nossa, mano. Que da hora, velho. Tá muito bonito, mano. Aqui tem o cara da missão. Da hora, da hora, da hora. A gente tem aqui... Isso aqui não é o boss, não. Aqui eu achei que talvez pudesse ser um boss também. Não é. Vou ficar aqui com o Haki acionado, mano. Caramba, velho. Eu quero muito ver. Ó, Ice Cream Chef. Né, a gente já tem já o primeiro chefe aqui. Eu nem sei quem que é esse cara, mas, mano, se vocês reconhecem aí. E eu acho que tem a arvorezona lá, mano. A Big Mom. Cara, tem essa taçona aqui. Caramba. Um... Coisa dourada aqui. Deixa eu ver. Qual que foi o chefe adicionado? Que eu não lembro. Nova Ilha. A Rainha. Tá, mas onde tá essa Rainha? Tá, aqui... Pera, tem alguma coisa aqui dentro. Hum, provavelmente vai ser algo aqui dentro, cara. Que a gente talvez enfrente a Big Mom. Caramba, eu sei que a fruta dela foi adicionada. E eu só quero verificar, pera aqui, uma coisa. Vamos só verificar se tem mais alguma fruta nova, né, pra despertar. Mas, pelo que eu vi, é só a... É só a... A... Acende mesmo. Deixa eu ver se a Doug não veio, ó. Chama, gelo. Nada. Terremoto, luz. Nada. Escuro, string. Nada. Burburinho e magma. Nada. Areia e Buda. Nada. É, tem tudo isso pra gente poder despertar. Tudo isso pra gente poder correr atrás, né, mano? Bagulho da hora. Bagulho doido, mano. É... Eu só quero ver o que vai rolar, cara. É... Pior que eu nem tenho a Sandy pra poder guardar. E eu quero... Né? Eu quero pegar e... E despertar a fruta da Big Mom logo pra trazer pra vocês. Eu vou comprar. Tô com o... O Robux dela ali pra poder comprar. Então eu vou... Vou fazer um vídeo só sobre ela, tá? Vou comprar ela. E vou fazer um... Um vídeo sobre, né? Pra detalhar certinho. Mas, mano, vão ter vários vídeos agora. Durante a madrugada mesmo. Hoje vai ser um dia rechado e repleto de vídeos da Update 17. Eu vou flotar vocês com conteúdo. Então, mano, fiquem ligados aí, tá? Daquele jeitão como deve ser. Update 17 chegou com força. Nós vamos fazer um negócio louco e brabo e doido e de maluco e de doido. E, velho, é isso, mano. Quero agradecer imensamente a todo mundo que assistiu o vídeo e não nos acreditou. A gente vai tentar postar esse vídeo em time record. E vamos ver. E é isso. Update 17 chegou. Vou falar aqui com a rapaziada. Vou ver... Hoje a noite ficou pequena. Ficou pequena. Porque é hoje. É hoje que a gente não dorme. Que a gente fica doido aqui no Blocks Fruit. Família. Saiu. Demorou. Mas... É isso, mano. Vamos comprar a Soul. Caramba, mano. Dizem que é a fruta mais da hora. Né? Foi o que os criadores disseram. Tem que upar também. Level 2200. Mano, tem muita coisa pra fazer. Vamos de dá-lhe. Enfim, galera. É isso. Deixa o likezão. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau.